MC Jesse, Jesse, como é que fica? MC Jesse, né? MC Jesse, diretamente da Maré. Isso. Da Maré, boa. Que tá fazendo uma canção que é lançando esse... Depois de quanto tempo, Buchecha? Eu fiquei um bom tempo sem lançar, né? Sem lançar um trabalho novo, autoral. Mas porque é ano sabático, você cantou. Por que você parou, irmão? Não, sabe o que acontece, Bona? Quando a gente tem algumas músicas conhecidas, muito conhecidas... Pô, muito, isso foi legal, né? Muito composita pra caramba. É sério, as pessoas não... Meio que a gente fica estigmatizado. As pessoas querem sempre aquelas mesmas músicas. Então, quando você lança alguma coisa nova, as pessoas não dão tanta atenção. Relutam. Relutam, exatamente isso aí. Entendi. E aí eu fiquei esse ato, que deu um tempo, mas eu resolvi fazer um EP agora. Legal. O filme, ano passado, foi muito bom. O filme é bom demais. É, foi a maior bilheteria do cinema nacional do ano passado. Olha aí, ó. É muito legal. Foi muito bom. E trouxe um retorno muito grande pra mim, de visibilidade novamente. Claro. A gente vive de picos, né? Sim, nuances. Nuances na carreira. Entendeu? Então, uma hora soma, outra hora eu pico você, aí eu pico o outro. Pico, não. Não pica, não pica, não. Nem pica eu, não, bicho. Sem pica pra cima de mim, até porque você assusta. História me pica, porra. Esse papo de bochecha pica, tô fora. Cuidado com essa pica aí. Eu não podia perder a piada, mas... Deixa essa pica pra lá. Cuidado com a dengue, rapaziada. É verdade. Mas voltando. Tá voltando. Aí, quer dizer, a gente vive desses momentos. E o filme trouxe esse momento bacana pra mim, né? Legal. Então, eu achei que era o momento de lançar um EP, de fazer coisas novas. E fiz e convidei a Jessy, ela é uma das minhas convidadas. Lindíssima, Jessy. Obrigada. Gatíssima, hein, Bola? Gatíssima, deve mandar bem demais. Que mulher linda, que menina linda. Quantos anos você tem, Jessy? 25. Parece que tem 18. É. Ô, coisa boa. Pra estar com você, deve mandar bem demais. É. É uma responsabilidade dela. Cria, cria a bochecha, cria do bochecha. Ela é cria lá, cria do Rio de Janeiro. Mas a Jessy, quando eu conheci o trabalho dela, eu vi um vídeo e tava tocando a música dela na rádio, numa rádio do Rio de Janeiro, muito famosa. Qual rádio? Pode falar. Ah, claro, aqui pode tudo na FM o dia. Olha só, ela já chamou. FM o dia, uma audiência, uma das maiores audiências do Rio. Chegou chegando, hein? E aí eu vi, achei o trabalho muito bonito. E aí o amigo que cuidava da carreira dela me chamou, falou, pô, me ajuda aí e tal. Pô, vem ser padrinho. Eu falei, ah, eu ajudo. Vamos fazer a collab. E coloquei à disposição e aí eu fiz um feat com ela na época. Uma música chamada Imprevisto. Depois vocês podem conferir lá, galera. E esse é o EP? Não. Agora, essa música nova agora é do EP. Como é que é o nome da música? É, Querendo Love. Querendo Love. Então, ó, preste atenção. Nesse episódio tem o link. Porque se a gente tocar aqui, cai a live. É. Tem um link pra você ouvir Querendo Love. Boa. Bochecha e MC Jazz. Tá aí. Então você vai ouvir em primeira mão aqui com a gente. Entra aí, clica no Spotify. Tá aí, ó. Tem um link pro próprio YouTube também. A gente vai por... Tem no YouTube também? Tem, tem no YouTube. É clipe? Vocês fizeram o clipe? Fizemos o clipe. Então, vamos fazer melhor. No Spotify vai ter o link da música. Boa. E aqui vai ter o clipe. O link do clipe pra você assistir. É isso aí. Querendo Love. Música nova. EP novo. Show de bola. Bochecha com MC Jazz. Isso. E as nuances é bem daquela dos funk da antiga, né? Tipo, Bochecha e Sabrina com o Implacável. Massinha e Cacau. Fala um pouco, Jazz, na música. Então, gente. Olha que responsabilidade, né? Então, pra estar do lado desse cara é bom. Um feat com Bochecha. E assim, é o nosso segundo feat. E eu acredito muito no funk melody, né? E com esse EP que o Bochecha vai lançar, eu tenho certeza que o funk melody vai voltar, né? Já voltou. A gente tá sentindo falta de uma música boa, não é? Tá, você tem toda a razão. E você tem razão mesmo. Por mais que eu viaje em todos os ritmos, né? E canto um pouquinho de funk putaria e tal. Você canta os previdões também? Sim, os previdões também. A quicada e a sentada. Por que tanto senta e tanto quica das músicas agora, né? Porque a turma curte, né? Poxa. E aí as músicas, elas passam muito rápidas, né? Ainda mais agora com a questão do TikTok. Então, quando ele me convidou pra esse EP, eu falei... Gente, é o meu momento. Chegou o meu momento, eu não posso perder essa oportunidade, né? E você tá falando com o rei da melodia, do funk melody. Tá entendendo? É claro, o rei, o rei. Bochecha, assim... A minha carreira com a do Bochecha, elas têm mais ou menos bola. Só pra você ter uma ideia. A mesma... Quanto tempo de carreira, Bochecha? Sou 26. Fala o ano aí que você começou. A gente começou em 92. 92. Não, mas a... Aparecer mesmo pra televisão, tocar bem nas rádios mesmo, foi em 95. É. Aparecer mesmo, né? É, cara. Junto com o Pânico. O Pânico começou em 93. É isso aí. Verdade. Verdade. Eu lembro de... Bola, a primeira vez que eu fiz um bailinho na vida, que eu apresentei um evento, um show, foi de vocês sabe onde, cara? Foi. Primeira vez que eu subi num palco pra apresentar pela Jovem Pan, Claudinho e Bochecha na Pirâmide de Caxias. Caraca, Pirâmide de Caxias, cara. Pirâmide de Caxias. Que nostalgia, realmente. Uma lembrança muito boa. E vou te falar, ali era o Ferro, hein? Eu sei. Naquela época ali era o Ferro, né? E tá falando em 96 isso aí. É, 96, por aí. É. Cara, vocês... Explodidaços. Pera, equipe, lembra? Tu lembra? Era Pipos, não? Não, cara. Era um show de vocês dentro da Pipos. Era um baile, porque tinha Festa do Sinal. Sim, sim. Lembra disso? Eram várias temáticas. Várias temáticas. Mas tinha uma equipe fixa, não tinha? Eu não vou lembrar, eu não vou lembrar. Mas eu lembro de conhecer vocês e eu tive a responsabilidade de abrir o show de vocês pela primeira vez, como cara de promoção da Jovem Pan. Sim. Fui, eu lembro assim, foi a primeira vez que eu subi assim com o Tyson, que você conhece, óbvio. Sim, Tyson, pô. Marcelo Tyson. Tyson é maravilhoso. E aí, a gente... Claudinho e Bochecha. Dói neguinho, magrinho. Magrinho. Né? É. E aí, porra... Eles começaram em 92, hein? 92, isso. Você, Jaco, você e Claudinho. Isso, participamos do festival, tiramos em primeiro lugar. Só, bola que todo começo é muito difícil. Então, a gente não conseguia... É, como é que... É, prosseguir com a carreira, né? Porque não tinha shows. A gente fazia muito jabá, que a gente chamava de jabá. Jabazinho, jabazinho, sim. Você ia jabá, pra galera da atualidade, que não conhece. É você fazer apresentações, fazer shows de graça, né? Em troca de... De alguma coisa. De alguma coisa. Perfeito. Em troca de, de repente... Tocar na rádio. Divulgação, tocar na rádio, isso aí. É, enfim. E aí, a gente fazia muito isso. Então, pô, pra gente não tava funcionando, né? Eu morava na casa da minha tia, na época. Já tava pensando em casar e tudo mais. Mas eu falei, pô... Não tá adiantando, né? Não tá dando. Essa carreira aí não tá dando, não. Pensava que... Na minha cabeça, como eu era leigo, pensava assim, pô, algo na primeira música, o cara já fica rico, né? Eu achava, né? Pô, uma cara... Mas só que não. Aí eu fui ver que a realidade era outra. Tem que batalhar demais, né? Batalhar demais. Perdendo noite de sono e eu não conseguia mais continuar no meu trabalho. Que na época eu era boy. Eu era office boy. Ah, você era office boy. Era office boy. E flertava com a carreira artística e tal. Aí, como na primeira música já deu ruim, eu falei, ah, irmão, ganhamos... Vou continuar. É, ganhamos o festival. Com qual música? Um rap chamado Bandeira Branca. É um rap meio que nos permeava meio ali naqueles assuntos da Daniela Pérez, saudosa Daniela Pérez, que tinha acabado de acontecer. Ah, desgraça. É, aquela tragédia que chocou o país, né? Na época. E a gente fez sobre essa temática, né? E aí, ganhamos em primeiro lugar, mas não conseguimos realmente a projeção artística assim, na carreira. E aí, eu meio que desisti, assim, né? Aí, passaram três anos, o Claudinho... Aí, teve outro festival no Mauá de São Gonçalves. Mauazão. Aí, já não era mais a... Presidente Kennedy. Tá ligado? Já não era mais a Furacão. Aí, foi a equipe Dudas. Dudas, cara. Equipe Dudas. Lembro. Saudoso Eduardo. Dudas. E aí, o Claudinho me importunou de novo. Não, vamos lá. Vai ter que escrever, você é bom, não sei o que. Quem deu o gás foi ele. Foi ele. Total responsabilidade dele, cara. Aquele cara, ele não desistiu. Porra. E aí, eu escrevi a música e tiramos em primeiro lugar de novo. Caraca. Aí, eu falei, pô, cara, o raio caiu duas vezes no mesmo lugar. Eu acho que eu nasci pra esse troço aí. Você acha? Eu acho que a gente nasceu por esse negócio. E aí, ali sim, em 95, que a gente começou a deslanchar e varrer, fazer show, ganhar dinheiro e... Era um puta absurda. Eu vou...